MC Lia B, Conexão Rio de Janeiro e Recife, é o Pi Novidade nova, é o Bião Esclamoso E novamente, é o MG, tá ligado, já é certo MTM, Tica é o louco, e tu só caralho E PCzinha safadosa, gostosa de condomínio Já se envolveu, sabe, vi moleque e a bandera Top de boda e rasa, pronto pra acabar contigo Mas tem calma aí, bebê, que hoje só foi o inimigo Me chamou no WhatsApp, agora quer o tempo todo Então brota aqui na base, que menino é perigo Só os doc malvado, que te foda e gostoso Que se hoje comer tá chata, amanhã tu quer de novo Foi pra fuder gostoso, dá com a sua pica, nada é chata Faz eu querer de novo, eu te chamei pra fuder Foi pra fuder gostoso, dá com a sua pica, nada é chata Faz eu querer de novo, eu te chamei pra fuder Foi pra fuder gostoso, dá com a sua pica, nada é chata Faz eu querer de novo, eu te chamei pra fuder Foi pra fuder gostoso, dá com a sua pica, nada é chata Faz o querer de novo, te chamei pra foder Taca, toca, 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 fica no meu chato Fica no meu chato, tá no meu chato Te chamei pra foder Taca, toca, 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 fica no meu chato Fica no meu chato, tá no meu chato, tá no meu chato Já me chamei pra foder, foder, foder Já me chamei pra foder Gostinho, é retira, bitch É isso mesmo Tem princesinha safadosa, gostosa de condomínio Já se envolveu sabendo que esmoleque é bandeira Top de boda e rasa, pronto pra acabar contigo Mas tem calma aí, bebê, que hoje só foi o inê Me chamou no WhatsApp, agora quer o tempo todo Então brota aqui na base, que menino é perigo Só o dog malvado, que te foda e gostoso Que se hoje comer tá chata, amanhã tu quer de novo Foi pra foder gostoso, já com a sua pica nada é chato Faz o querer de novo, eu te chamei pra foder Foi pra foder gostoso, já com a sua pica nada é chato Faz o querer de novo, eu te chamei pra foder Taca, 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 taca Transcrição e Legendas Pedro Negri